História da atriz Mara Manza, Mara Virgínia Manza nasceu em São Paulo, no dia 28 de maio de 1952, foi uma atriz brasileira, aos 17 anos, Mara Virgínia, na época estudante e ainda morando na capital paulista, foi assistir a uma peça no teatro, oficina, e, como costumava dizer brincando, nunca mais saiu de lá, se enturmou com o pessoal do teatro, passou a fazer de tudo nos bastidores, até que um dia substituiu uma atriz, tendo vivido desde cedo ligada às artes, invadiu a corrida de São Silvestre para mostrar a sua perofagia e aproveitou uma das estadas de Madonna no país para cuspir fogo para a estrela, então hospedada num hotel em frente ao seu apartamento, trabalhou ainda como animadora de carnaval, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, o seu papel de maior destaque na televisão foi o de Odete, na novela O Clone, que se transformou em sucesso nacional com o bordão em que afirmava sobre o piscinão de Ramos que cada mergulho é um flex, em março de 2008, atuando. Como a Mara, em duas caras, descobriu estar com câncer no pulmão, e foi operada pelo cirurgião Drão Zilvarella em 16 de abril daquele ano, passando a se tratar com quimioterapia, nesta época, após tratamento medicamentoso e psicológico, conseguiu largar o vício em cigarros, tendo sido tabagista por 40 anos, o que gerou seus problemas de saúde, em 1998 a atriz já havia enfrentado um enfisema e um câncer no utero e nos ovários, na época, precisou fazer radioterapia e se submeter a uma. Esterectomia Radical Infelizmente, Mara faleceu em 13 de novembro de 2009, vítima de metástase, devido ao câncer de pulmão que se tratava havia um ano, deixando aqui o seu legado. Essa foi mais uma história, a história da atriz Mara Manza. Obrigado por assistir até aqui.